Ó, você tem criança em casa? Conhece alguém que tem criança? Quando começa a nascer, né, os dentinhos das crianças, a gente tem que se preocupar muito, não é? Será que tá nascendo na época certa? Quando será que ele cai, esse dentinho, né? E aí, se a criança machucou, caiu, deu com o dente lá no sofá, na mesinha e o dente quebrou? O que a gente tem que fazer, né? Por isso que o doutor Silvio já tá aqui comigo pra conversar sobre esse assunto. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo com você. Obrigado pelo convite. Ai, a gente fica numa ansiedade, não é? Quando eu tenho bebê em casa. Nossa, ai, quando que vai apontar o primeiro dentinho do neném, né? Quando que ele vai surgir? Tem uma idade certa pra isso acontecer? É, normalmente os primeiros dentes, que são os dentes anteriores, eles surgem até mesmo antes do primeiro ano. E depois eles vão apontando até uns 3, 4 anos, já tem um pouquinho mais de dente na arcada, descido, a que a gente fala. Por que que são sempre esses dois aqui de baixo, né? É uma gracinha, né? Quando nascem esses dois aqui. Então, tem muito a ver com a formação da face da criança, né? Os dois dentinhos aqui de baixo, eles nascem primeiro, depois os dois dentinhos aqui de cima, normalmente nascem em seguida. Que é pra criança começar a ter uma noção do que a gente chama de propriocepção. Saber onde tá a arcada dela em relação ao espaço. Olha só! E ao mesmo tempo, a cavidade ali da articulação vai se criando também. Então, é uma vantagem adaptativa, né? Que a gente cria, que é uma questão inteligente até no nosso corpo. A mamãe tem que se preocupar quando esse dentinho demora um pouquinho mais pra nascer? Isso varia de criança pra criança? Ou geralmente, antes de um ano, tem que nascer, passou de um aninho, já tem que levar ao dentista? Na verdade, hoje a gente emprega uma ideia de que é importante levar a criança desde o nascimento praticamente dela. Pra ensinar já a mãe, pra criança já ter um pouquinho de noção do dentista, ter uma convivência boa com o dentista. E não ter os traumas, né? Os traumas, o que eu ia falar, né? Os medos, né? Já cresce, é normal, é normal ir ao dentista, é um ambiente tranquilo. E aí, vai prevenindo, tudo que pode causar o trauma pra criança, já é prevenido por ela ter um contato, já tem instruções, tanto a criança quanto a mãe. Principalmente a mãe, né? Que, como a gente tá aqui, tem várias dúvidas, né? Sim. Nesses primeiros momentos. Sem dúvida, principalmente quando esse dentinho de leite tem algum problema. Agora, com as férias, né? Chegando, você acredita que aumenta muito os casos de traumatismo dentário, gente? O mais frequente é chamado de avulsão dentária, né? Ela ocorre principalmente em crianças de 3 até 7 anos. O que seria essa avulsão, doutor? É, avulsão é quando o dente sai do arcabouço ósseo ali. Sai totalmente, né? Sai o dente inteiro, tanto a coroa quanto a raiz. Aí, a gente tem várias questões que podemos orientar as mães, né? Olha lá, fotinho. Essa daí, essa é uma avulsão. É uma avulsão com uma fratura no dente vizinho, inclusive. Ah, nossa, bateu feio ali, né? Bateu feio. A criança, muitas vezes, ela se machuca fazendo brincadeiras, né? Em traumas da própria altura, né? De cair. E, às vezes, também fazendo esportes na escola, educação física e tudo mais. Então, o primeiro cuidado, em caso de uma avulsão, depende se o dente é descido ou de leite ou se o dente já é o permanente. Certo. Se o dente já for o permanente, aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Primeiro cuidado, se a pessoa que está ao redor da criança ali, professor, responsável, pai, mãe, quem for, tiver uma segurança de reposicionar o dente ali no arcabouço, é a melhor coisa que pode acontecer. Ou seja, caiu, quebrou, procura o dente. Quebrou não, avulsionou, né? É, saiu inteiro, só quando saiu inteiro, não quando quebra. Quando quebra, depois a gente vai falar. Pega o dente. E coloca de volta. Caiu no chão, dá uma lavadinha. Dá uma lavadinha bem rapidamente. E põe no buraquinho, se quiser pôr a foto de novo, pra eu olhar o buraquinho ali de novo, esse buraquinho, logo que cai, ele deve sangrar ali, né, doutor? Sim, forma um coláculo. Coloca, fala pra criança ficar com a boquinha fechada. Isso. Pra não engolir o dente, né, gente? E leva pro dentista. Isso, é a melhor coisa que pode se fazer nesse momento. Certo. Lógico que tem alguns cuidados especiais também, tanto se for recolocar o dente ou se for levar a criança ao dentista. É pegar o dente sempre pela parte da coroa, a parte que a gente vê. Tá, a parte de cima, não a parte da raiz, é isso? Isso, exatamente, pra não danificar nenhum tecido que tem ao redor da raiz, que a gente chama de periodom. E por que que eu tenho que pôr de novo lá no buraquinho dele, até chegar ao dentista? Porque ele não fica muito tempo sem irrigação. Então, ele recebe, ele continua recebendo aporte sanguíneo, ele continua em um tecido que é ideal pra ele. Continua vivo, vamos dizer assim. Aí, por exemplo, você teve uma criança ali que teve uma avulsão, a gente tá falando de criança, mas pode acontecer com adulto também. E os cuidados são iguais em relação ao dente permanente. Bom, teve essa pessoa que teve o dente avulsionado. Não tenho a segurança de colocar, o que eu vou fazer? Tem algumas soluções que a gente pode colocar pra que mantenha por um certo tempo o dente saudável, entre aspas, né? Tá. O tempo ótimo até, ótimo não, cada minuto que passa o dente vai perdendo um pouquinho da sua capacidade de recuperação. Então, o ideal é você chegar ao dentista em 60 minutos, ou seja, uma hora. Uma hora. Uma hora. Fala que é uma emergência. É. Né? Vai direto. Vai direto. E aí, o dentista pode orientar, ou a pessoa já está orientada a colocar o dente em alguma solução. Pode ser uma solução salina, que... Um soro fisiológico? Um soro fisiológico. Pode ser um leite gelado, pode ser água e pode ser também a própria saliva, colocar na boca. Na tua boca. Na boca. A mamãe ou o papai colocam... Não, colocar na boca da criança. Na criança? E se a criança não... Então, exatamente. Tem que lidar com essa questão. Você que pudesse guardar na minha. Não. A doutora faz parte. Sim, sim, sim. Tem mãe que eu acho que tem desespero. É que pode contaminar, pode ter uma relação de... Entendi. Então não foi não, gente. Falei besteira. Mas o ideal é você colocar no leite quente, no leite gelado, desculpa, ou nessa solução salina. Certo. Se não tiver nenhum dos dois, colocar na água ou na boca. Sendo que esses dois últimos são os piores para a conservação do dente. Porque tem uma questão de homeostasia, pH... Pode mudar um pouquinho. E também contaminação. Na boca tem muita contaminação. Isso tudo que você está falando é o dente permanente. Dente permanente. Depois a gente vai falar no outro bloco, doutor, do dente de leite. Tá bom. E eu também quero mostrar para você agora que você tem um concorrente. Você sabia? Opa. Oh, mas é o concorrente. Se eu fosse você, eu abri o olho. Nossa senhora. Vamos dar uma olhada no papagaio dentista. Gente, vocês viram isso? O papagaio foi no dente certinho do menino. Isso é bom, hein? Isso aí. Você viu? Sem dor, sem anestesia, sem nada. Doutor, o que está na sua mira, hein, para esse ano? Opa. É uma viagem com a minha esposa. Recém casada. Segunda lua de mel aí? Merece, merece. E a Marina? Marina, estava fazendo o nosso artesanato aí de hoje. O que está na tua mira? Me conta. Na minha mira, está muito sucesso para o meu ateliê. Bastante trabalho, bastante peças aqui nesse ateliê. A gente tem que visualizar, né, as coisas que a gente quer aí. Já vai se enxergando junto com a sua esposa lá na viagem. Já vai enxergando você trabalhando feito uma doida lá, feliz da vida, né? É gostoso, né, quando a gente pensa no que a gente quer assim e realiza. É bom demais. O doutor Silvio está aqui comigo para falar a respeito dos dentes das crianças, né? Se você perdeu alguma coisa, depois você vai lá no nosso portal, está tudo bonitinho lá. A gente já falou quando que ele tem que nascer, o que que faz se ele sair por inteiro e for um dente permanente. Agora, doutor, e se esse trauma for num dentinho de leite? Ó, lógico que tem vários tipos de trauma, né, que a gente já até comentou. Mas falando especificamente sobre a avulsão dental, quando o dente sai do arcabouço ósseo ali, da criança do dente descido, normalmente não se faz nada. Na verdade, não é nada com aquele dente que foi avulsionado. Com um certo perigo e risco para o dente permanente ou para o germe do dente permanente, que ainda está lá no arcabouço ósseo, a gente não reimplanta esse dente descido. A gente faz uma manutenção do espaço, né, para os outros dentes não fecharem, até que o dente permanente erupcione. E pode dar algum problema no dente permanente por conta desse de leite ter caído por um trauma? Pode, pode. Esse trauma pode ter machucado também, de alguma forma, o dente ou o germe do permanente. E isso precisa ser mantido um controle, né? O dentista precisa radiografar algumas vezes, a criança ia ao dentista frequentemente para ver como está essa evolução. E para ter um cuidado especial com aquele permanente que pode ter sido afetado. Se você perdeu outro bloco, essa avulsão que o doutor está falando é quando o dente cai por algum trauma por inteiro, que fica um buraquinho. Eu tenho uma foto aí do buraquinho para a gente ver como é que faz. Então é o seguinte, se for esse dente aí, se esse dente que aconteceu, esse problema for o permanente, você coloca ou no soro ou na própria boquinha da criança e vai para o dentista rapidinho. Em menos de uma hora você tem que chegar, se o dente for permanente, né, doutor? Sendo que o melhor de tudo, se a pessoa tiver segurança, recolocar na posição. Na boquinha da criança, ela fecha a boquinha, não vai engolir esse dente, vamos para o dentista, né? Agora, se for de leite, já não tem esse problema. Em relação a outro tipo de trauma, igual essa foto anterior que você colocou, tem uma fratura no dente. Certo. Muitas vezes, aquele fragmento que fratura, ele pode ser recolocado, né? Recolado, né? Se tiver mais fotos só do dente quebradinho, sem o buraquinho, aí a gente consegue ter um pouco mais da ideia. Esse, por exemplo, doutor? Por exemplo, se a lesão, né, essa fratura chegar ao canal, aí precisa tratar o canal e também fazer essa recolagem do próprio dente que fraturou ou de uma resina ou porcelana, algum material restaurador. Então tem que guardar o pedacinho. É importante guardar o pedacinho, porque muitas vezes dá para a gente usá-lo. Isso também vale para adulto, né, doutor? Vale para adulto. Porque eu já vi gente colando dente com Super Bonder. Não, Super Bonder. Já vi. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, não faça. Você vai perder esse pedacinho, vai causar um monte de problema. Tem que correr para o dentista, né? Dá para colar, assim, muito provisoriamente para chegar lá no dentista. Chegar no dentista. Mas o melhor mesmo é guardar num saquinho, num copinho, em algum lugar que você saiba onde está, né, esse fragmento. E dá na mão do dentista, que aí sim ele vai ver se dá para fazer a recolagem ou não. E isso, se for um dentinho de leite, por exemplo, já não é necessário. Também. Só para não ficar feio, esteticamente falando. É, em termos de restauração, é possível, né? O grande problema do dente de leite é a avulsão, né? A avulsão a gente não retorna mais. Mas quando tem uma fratura menos, né, mais delicada, digamos assim, a gente faz uma recolagem ali do fragmento. Ai, já pensou, gente, quebrar o dente da frente não deve ser fácil não, né? Eu sempre brinco que antes do estúdio eu vou tropeçar na escada e cair e quebrar o dente antes de entrar no ar. Já pensou como é que faz para entrar no ar? Aí tem que ser super bom também, né? Tem um WhatsApp, olha, dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha quem que é. É o Jurandir, o Jurandir fala assim, o meu filho já faz dois meses, né, dois meses que caiu o dente e nenhum sinal do outro. O que pode ter acontecido? Olha ele aí, o banguelão, filho do Jurandir. Um beijo, Jurandir, um beijo, mocinho. Olha lá, ele tá curtindo a janelinha dele. Tá curtindo. E aí? É assim, o dente descido, ele cai por estímulo do dente permanente, tá? Tem muita chance do dente permanente estar lá, ele só não tá tendo uma força suficiente para se erupcionar. Tá. Em alguns casos, a gente radiografa, vê se tá tudo bem com a posição do permanente, se ele tá lá, tudo certinho. Mas em alguns a gente precisa fazer um pequeno piquezinho na gengiva. Tá, pra dar uma ajudinha. É, pra dar uma ajudinha. Olha só. Em casos muito extremos, usa um tracionamento com o aparelho ortodôntico, mas isso aí tem que analisar, ver se é o caso, tá? Comigo aconteceu o contrário. Esses dois dentões aqui da Mônica, que eram bem maiores os de leite que eu tinha, eles não caíram, de jeito nenhum. O dente permanente já tava querendo nascer e os de leite lá durinhos, durinhos. Eu precisei arrancá-los no dentista. Os dois duros, gente, eu lembro até hoje, nem sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro que ele pegou e ele teve que tirar mesmo. Isso aconteceu comigo na semana passada. É mesmo? É chato. Um pequeno adolescente já, de 13 anos, tinha um dente descido que tava lá há bastante tempo já, dente permanente querendo sair e o descido não... Lá. É. Fim e forte. Eu tive que tirar também e deu tudo certo, daqui a um tempinho o permanente já erupciona também. Já vem. E isso não causa nenhum problema pro outro. Causa se deixar, por exemplo, se ele nascer torto, se nascer atrás do céu da boca, já vi casos assim, né? Normalmente, os dentes que demoram pra erupcionar, eles podem estar em uma posição não favorável. E aí sim, você tem que lançar a mão de alguns aparelhos ortodônticos, né? Pra depois de erupcionar, no momento correto, indicado, fazer uma movimentação pra voltar à posição ideal. Por isso, gente, que é sempre bom ter o acompanhamento de um dentista desde bebezinho, pra você já ficar por dentro e também a criança se acostumar a ir no consultor. Tenho mais uma pergunta pro doutor a respeito dos dentinhos, né? Que chegou através do nosso WhatsApp. Pode colocar no ar, produção, por gentileza. É da Caterine, ela é de Aracatuba. Um beijo pra você, Caterine. Também um beijo pra todo mundo de Aracatuba. Ela diz assim, Mirá, meu filho sofreu um trauma quando ele tinha dois aninhos. O dentista disse que não era possível colocar o dente. E mais pra frente, nasceria normal, né? Hoje ele tem três anos e meio e até agora nada do dentinho. Olha lá, janelinha dele. Um beijo pra vocês dois aí. Vamos ver se essa janelinha aí tá em tempo ainda, doutor? E aí, ela já tem que ir ao dentista ou ainda tá no tempo normal? Oi, Caterine, tudo bem? Sobre sua dúvida, o dente permanente, ele vai erupcionar no tempo natural dele, né? Esse espacinho, ele vai ficar presente até mais ou menos de seis a oito anos, o seu filho, que é quando o dente permanente erupciona naturalmente. Independente se o dente descido ou de leite esteja na posição ou não. Então, precisa esperar um pouquinho mais ainda. Quando que a Caterine tem que preocupar, doutor? Que chegou nos oito anos e ainda nada. É, seis a oito anos ali. Ih, tem tempo ainda. Mas o importante nesse caso é manter o espaço desse dente que teve essa avulsão, né? Quando ele era mais novo. Mais novinho. Então, de alguma maneira, o dentista responsável tem que manter esse espaço. Então, vai acompanhando aí o Caterine, o dentinho dele, mas ainda tá tranquilo. Três anos e meio até os oito, ainda tem chão aí pra ele crescer esse dentinho. É que a gente fica ansioso, né? Ver o dentinho do nenê, a coisa mais fofa do mundo, né? Doutor, chegou mais uma pergunta pra você. Tá fazendo sucesso essa criançada aí, tá perdendo dente até, viu? Vamos dar uma olhada, produção? Pode colocar na tela, por favor. É a Isabela de Olímpia. E aí, Isa? Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo de Olímpia, cidade gostosa, né? Ó, ela falou o seguinte. Os dentes da minha filha caiu e nasceu em seguida, né? Ela praticamente não ficou banguela. Foi tudo muito rápido. E ela tem seis anos. Olha lá. Caramba! Ai, que lindas! Ó, meu Deus! Lindinha demais. E aí, acontece isso também? Ó, acontece. Isso pode acontecer, é normal, né? Eu tenho uma erupção rápida. E só é prejudicial pra criança que não vai ter o tempo de banguelinha, né? É, né? Vai ter que tirar uma foto rapidinha, né? Já tá, porque ali já tem o outro embaixo. Pode acontecer. Se tiver bem posicionado, dente saudável, super bom pra ela. Muito bem. E doutor, se tiver cárie nesse dente de leite, né? Não fez uma boa escovação, lembrando aqui, né? A gente dá importância da escovação dos de fio dental desde cedo pra criança já ir se acostumando. O dente de leite careado, ele também deve ser tratado? Deve, deve ser tratado. Justamente pelo fato da criança ter um bom tempo, né? Apesar dele ser um dente que vai cair, não vai ficar pra sempre. Mas a criança, ela precisa ficar por um bom tempo com aquele dente, até a formação dos permanentes. Então, é lógico, o ideal é sempre prevenir cáries, prevenir doenças relacionadas à gengiva também da criança. Mas se tiver cárie, primeiro que vai causar uma dor, não vai ser legal pra criança. Mas, segundo que precisa ser tratado, sim. Trata, hoje em dia faz canal, é seguro, em dente decido também, se for o caso, né? Uma dica importante pras mães é sempre deixar a criança bem higienizadinha em relação à saúde bucal antes de dormir. Que é quando diminui o índice de salivação, que também protege os dentes. E tem um tempo grande de metabolismo ali das bactérias durante a noite. Então, a última coisa antes de dormir, escova bem os dentinhos pra eles ficarem a noite inteira limpinhos. Ai, que delícia. É hábito, né, gente? São bons hábitos que tem que ter todos os dias. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite.